O MP gosta de requebrar e deixar os caras barrando de olhar Tem muito rock'n'roll até anoitecer, tem muito que elegemos e quiser que até o remédia Vai, 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 remédia, vai, 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 remédia Todos nos sento, remédia sem parar No meu portinho, agora chacoalhar, o parceiro, o parceiro, vai arrebentar De fechou, vai, remédia, não sabeu, só prazer Deixa, vai, 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 remédia, vai, vai, remédia Todos nos sento, remédia sem parar O parceiro das gatinhas foi a sensação Chamaram a atenção dentro do salão Vai, dançam, só prazer E quem não mexeu, não tem ninguém já vai ali Mexa, mexa Vai, 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 remédia Mexa, 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 mexa sem parar Vem, remédia, vem, remédia Vem, remédia, vem, remédia Mexa, 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 mexa sem parar Vem, remédia Vem, remédia Vem, remédia Vem, remédia Vem, remédia vem mexendo muito, vem mexendo muito, vem mexendo assim para Guilherme, Guilherme, Guilherme